Obrigado. Declaro abertos os trabalhos da presente reunião de audiência pública, em conjunto, convocada em razão da aprovação dos requerimentos número 30, de 2015, da CPD, de autoria dos deputados Eduardo Barbosa e Carmen Zanotto, e da de número 189, de 2015, da Comissão de Seguridade Social e Família, de autoria do deputado Eduardo Barbosa e Carmen Zanotto, com o objetivo de discutir sobre a idade que a pessoa com deficiência deve ser considerada idosa. Convido para tomar assento à mesa a senhora Laura Guilhotto, doutora em Medicina na área de Neurologia pela Universidade de São Paulo e também Coordenadora Técnica e Científica do Instituto APAI de São Paulo, representando a doutora Heloísa Brunou, de Núbia. Seja bem-vinda, doutora. Convido o doutor Roberto Vanderlei Nogueira, juiz federal e especialista em Direito Inclusivo. Convido o senhor Marco Antônio Gomes Pérez, diretor de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional. Bem-vinda, senhora senhora. Obrigado. Do Ministério do Trabalho e Previdência Social, representando o senhor Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, Coordenador-Geral de Monitoramento dos Benefícios por Incapacidade desse Ministério. Normas do Debate. Antes de passar a palavra aos convidados, peço a atenção dos senhores presentes para as normas internas da Casa. Os expositores farão suas explanações em até 20 minutos. Os senhores deputados interessados em interpelar o expositor deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Após o encerramento da exposição, cada deputado inscrito terá o prazo de 3 minutos para formular suas considerações e o pedido de esclarecimento, dispondo o senhor expositor de igual tempo para a resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Esclareço que esta reunião está sendo gravada, por isso solicito que fale ao microfone o nome do parlamentar quando não anunciado por esta presidência. Peço desculpa, quero agradecer também a presença do doutor Jorge que acaba de chegar, deputado Bilato, e peço desculpa aos convidados por às vezes não ter tanto parlamentar aqui neste momento pela coincidência de tantas audiências públicas e reuniões e sessões no mesmo horário, mas todo esse trabalho é gravado e passado posteriormente e milhões de brasileiros vão nos assistir pela TV Câmara, vocês podem ter certeza disso. Sejam muito bem-vindos. Concedo a palavra primeiro à senhora Laura Guilhoto, pelo prazo de 20 minutos. Boa tarde a todos, é com grande prazer que eu represento o Instituto Científico da APAI de São Paulo. Meu nome é Laura Guilhoto, eu gostaria de agradecer ao deputado Ailton Freitas pelo convite e eu vou falar então sobre a situação da pessoa com deficiência intelectual e o envelhecimento. Pode passar o primeiro dispositivo, por favor. É aqui. Então nós sabemos que o envelhecimento populacional é um fato e existe um paradigma contemporâneo em relação às pessoas com deficiência. Então esse aqui é o resumo da apresentação, eu sei que é do conhecimento da maior parte da plenária a definição de deficiência intelectual, mas eu vou abordar de uma forma resumida. Então de acordo com o decreto 3.298 de 99, considera-se deficiência mental, que atualmente a terminologia científica mais adequada é deficiência intelectual, um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Opa, acho que eu fiz a errada. Em relação à Organização Mundial de Saúde, então a conceituação é semelhante, é redução significativa da habilidade em entender informações novas ou complexas e que diminui então a capacidade de viver de forma independente, o funcionamento social, que fica comprometido, inicia-se antes da idade adulta. Existe uma conceituação muito mais moderna e contemporânea da Organização Mundial de Saúde, que foi então adotada no Brasil, que é a Classificação Internacional de Funcionamento, Deficiência e Saúde. Na verdade, se dá ênfase aos aspectos relacionados à saúde e ao funcionamento do indivíduo, mais do que a sua deficiência propriamente dita. Em relação às causas da deficiência intelectual, nós sabemos que as causas ambientais e desconhecidas são as mais frequentes. As causas genéticas, elas estão em torno de 30% dos casos, sendo que um terço desses, a síndrome de Down, que é a mais referida, a síndrome do X frágil também. E ainda sabemos que muitas delas, cerca de 50%, não tem a causa definida. Infelizmente, com a maior parte dos exames que nós temos na atualidade, mesmo em países desenvolvidos, essa causa, ela não é determinada. Isso corresponde a 30% dos casos graves e em 50% dos leves. E em relação ao envelhecimento? Então, isso é do conhecimento de todos, que o envelhecimento, ele é considerado uma linha de corte arbitrária em vários países. Os países desenvolvidos estabelecem a idade de 65 anos ou mais e os de desenvolvimento, 60 anos ou mais. Na verdade, se considera no Brasil que a idade, então, que a pessoa é considerada idosa seria 60 anos. Aqui nós temos algumas figuras, fotografias tiradas da internet da população brasileira idosa. E nós vemos como é diversa a apresentação desses idosos na atualidade. Da mesma forma com aqueles que têm deficiência intelectual. Uma vez eu fui num congresso internacional falando que existia um programa na APAI de São Paulo sobre o envelhecimento dessas pessoas e eles ficaram surpresos. Como um país em desenvolvimento já tem pessoas com deficiência na terceira idade, após essa idade que é contemplada apenas nos países desenvolvidos. Então, essas aqui são fotografias de alguns dos nossos atendidos que mostram que eles estão com uma capacidade, uma funcionalidade preservada a partir de 40, 50, 60 anos de vida. Aqui é uma fotografia que mostra do censo americano, que mostra desde 2008 quais seriam as regiões que têm pessoas com a idade superior, então, a 65 anos. E nós vemos que os países em desenvolvimento, principalmente no hemisfério norte, eles têm 11% a mais, 11% de pessoas com essa idade acima de 65 anos. E os países abaixo do Equador, a maior parte deles, estão, então, com quantidades menores desses indivíduos. E o Brasil está mais ou menos na faixa intermediária que nós vemos, então, que tem de 5% a 10% da população acima de 65 anos. São, então, dados de 2008. Essa aqui é uma, é do IBGE, que mostra que 2000, digamos, 88,5% de pessoas acima de 60 anos. E 2010 já era 10% da população acima de 60 anos. Isso traz impactos muito importantes, tanto na economia como no meio social. e se sabe que esse aumento vai ser maior ainda, quando se estima que, então, em 2050, provavelmente quase 30% das pessoas terão acima de 60 anos. Se estima que 3% da população mundial tenha deficiência intelectual, desde graus leves até graus mais comprometidos, graves. O censo de 2010, IBGE, mostra que o total de pessoas que declararam possuir pelo menos uma deficiência grave foi 12,777,000 pessoas, que corresponde quase a 7% da população total. Alguns estudos mostram que as pessoas com deficiência, é claro, elas têm uma longevidade maior na atualidade, principalmente o suporte às doenças materno-infantis, com aumento da imunização, a estimulação precoce e o desenvolvimento e manutenção das habilidades psicomotores. Dessa forma, essas pessoas tiveram, então, uma inserção social maior do que no passado. Aqui é um estudo que eu vou falar rapidamente, que é um estudo que foi feito na Cataluña, na Espanha, de 2003 a 2008, que eles fizeram um segmento longitudinal de aproximadamente 300 pessoas com deficiência intelectual e tentaram avaliar como é o envelhecimento dessas pessoas. Esse é o professor Novel, foi um dos idealizadores do projeto e ele visitou a PAI em 2012. Então, aqui, como eu falei, mesmo lá, 67% das pessoas, elas não tinham, então, um diagnóstico bem estabelecido da causa da deficiência intelectual. Então, isso não é absurdo. A gente sabe que, muitas vezes, não se faz o diagnóstico etiológico. Eles fizeram em cinco anos esse estudo e tentaram, então, avaliar desde a fase basal e mais quatro anos a seguir. Eles observaram que, é claro, com o passar da idade, essas pessoas, então, elas foram aumentando, lógico, a sua idade e diminuindo a quantidade de pessoas que eram mais jovens, de 40 a 49 anos. Eles estudaram indivíduos acima de 40 anos para ver e comparar com a população geral. Então, o que eles concluíram? Que a maior parte deles tinham problemas de mobilidade, 60% tinham risco de quedas acima de 60 anos, a maioria tinha hábitos de vida sedentários, apenas 25% se exercitavam regularmente. O estado nutricional havia problemas, a perda de massa corporal era maior e mais prematura do que as pessoas da mesma faixa etária que não tinham deficiência intelectual. Somente 25% tinham o peso considerado normal, ainda existia 50% acima do peso e 25% era obesa. A saúde bucal também foi referido a vários problemas, como queda e falta de dentes, 25% tinham alterações infecciosas, 50% não faziam qualquer visita ao dentista, mesmo num país onde há tradição ao acompanhamento dessas pessoas. Existem déficits visuais frequentes, problemas auditivos em 70% deles, acima dos 40 anos, sendo que apenas 30% desses que tinham déficits auditivos, que já tinham indicação de uma prótese auditiva, eles a utilizavam. As principais doenças, então, eram epilepsia em 20%, assim como sequelas de acidente vascular encefálico. Aumentava com a idade, hipertensão arterial 20% e o tratamento medicamentoso era muito mais baixo que a população em geral. Também doenças cardiovasculares eram frequentes, que de uma forma eram mais ou menos semelhantes à população geral, mas eles não tinham também tanto acesso ao tratamento. 20% dessas pessoas tinham alteração na circulação periférica, mais do que a população geral. Doenças respiratórias, digestórias, doenças do sistema renal e genital também foram bastante encontradas. Observaram que a menopausa ocorria mais frequentemente nessa população. Exame de mama era 30% anormal nas mulheres com deficiência intelectual e muitas delas, às vezes, acabavam não fazendo o segmento como se deveria por causa de todos os preconceitos relacionados à deficiência e ao exame do especialista. A incidência de distúrbios de próstata era maior em homens com deficiência intelectual. 40% tinham aumento da próstata e faltavam também tratamentos e segmento adequado nessas pessoas. Doenças reumáticas eram mais frequentes, principalmente osteoartrite, osteoporose em 25%, que provavelmente está relacionado ao uso de medicamentos crônicos, principalmente do sistema nervoso central nesses indivíduos. Distúrbios dematológicos, doenças endócrinas, todas eram mais frequentes que a população em geral. 20% deles tinham distúrbios mentais, também mais comuns que a população em geral, e diminuíam com a idade e com a gravidade da deficiência. A função cognitiva, existia uma deterioração progressiva nesse indivíduo, especialmente naqueles com síndrome de Down. Após os 40 anos, 30% já tinham uma demenciação adicional em cima do problema cognitivo, evoluindo para a doença de Alzheimer, que é muito mais frequente em indivíduos que têm síndrome de Down. Então, as conclusões do estudo, está aqui no original em espanhol, eles falaram, com exceção das pessoas com síndrome de Down e outras síndromes genéticas, o envelhecimento prematuro das pessoas com deficiência intelectual leve e moderada é o resultado de falta de programas de promoção de saúde, de pouco acesso aos serviços sanitários e da baixa qualidade de atenção sanitária e social recebida. Isso, eu já disse na Espanha, que é um país que já tem uma tradição grande na área da deficiência. Outros estudos também mostram, como esse americano, que as pessoas com síndrome de Down, elas têm um envelhecimento precoce que é bem conhecido, com maior incidência de alterações psiquiátricas, alterações afetivas, deterioração no autocuidado e, principalmente, quadros de demenciação rápida com a manifestação da doença de Alzheimer. Esse é um estudo da Holanda, essa professora é uma pioneira nessa área, ela estudou a deficiência intelectual e o envelhecimento, a doutora Evan Hughes, e ela observou que estudou 980 indivíduos com deficiência intelectual acima dos 50 anos e observou que alguns fatores eram semelhantes à população geral, como hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, só que, por exemplo, a síndrome metabólica, 94% não sabiam que tinham essa síndrome, por exemplo, diabetes, outras alterações idocrinológicas. E a hipercolesterolemia era um pouco menos frequente do que a população geral, porque, geralmente, os hábitos deles são melhores do que a população típica, normalmente, só que eles não sabiam a maior parte que tinham esse distúrbio. Ela também estudou a multimorbidade nessas pessoas. Então, multimorbidade nesse estudo foi considerado quando havia duas condições de saúde associadas e foi presente em quase 80% dessas pessoas, com acima de 50 anos, ela estudou mil indivíduos, e associada também à maior idade e maior grau de deficiência, de deficiência moderada e grave. Quatro doenças estavam frequentes em 46% dessas pessoas. Outro estudo dela mostrou que a fragilidade que se define como perda de peso, força de preensão da mão fraca, marcha lenta, atividade física lenta, rendimento pobre ou exaustão, ela era muito mais frequente nas pessoas com deficiência intelectual. Acima de 50 anos, entre 50 e 64, era 11%, comparado à população normal, que era 8%. Acima de 65, 18, para um normal de 8%. E acima de 70, 21%, sendo um normal de 15% a 17%. Aqui é um outro estudo da Irlanda também, que está sendo feito, ele não terminou, que ele mostrou, então, ao longo de 3 anos, um número de pessoas grandes, 753 pessoas, acima de 40 anos, com diagnóstico de deficiência intelectual, e viram que, ao longo do tempo, vários fatores, eles estavam, então, comprometidos. Eles tinham problemas sociais grandes, eles eram cuidados por cuidadores pagos, eles, muitas vezes, eles não tinham contato com a família, eles tinham dificuldades sociais grandes ao longo desse período, tinham mais incidência de catarata e degeneração macular, e a epilepsia também era mais frequente. Distúrbios psiquiátricos também foram mais frequentes nessa população, ao longo desses 3 anos. É um estudo que é longitudinal, que é feito ao longo de vários anos, e comprova, com a população típica, as diferenças que aparecem. E eles também usavam mais frequentemente os serviços de saúde do que a população típica. A síndrome de Dow, vocês conhecem, que é uma das causas mais frequentes, dentro das causas genéticas de deficiência intelectual, e houve uma caracterização melhor nos últimos anos, e se sabe que, mais frequentemente, eles podem evoluir com a demência do tipo Alzheimer. E o envelhecimento precoce também pode acontecer. Então, eles podem ter envelhecimento precoce, que se manifesta através da alteração de pele, fâneros, os pelos, menopausa precoce, alterações visuais, epilepsia tardia, e disfunção tiroidiana. Então, a gente sabe que algumas pessoas com síndrome de Dow envelhecem bem, e outras não. Então, o desafio é saber como a gente pode manter essa funcionalidade, e fazer com que elas tenham autonomia e independência nesse processo. Então, é claro, aqui existem vários relatos de pessoas idosas que tiveram uma evolução muito boa com síndrome de Dow. Existem vários casos de jovens que, principalmente na atualidade, eles têm uma projeção maior na mídia, como o nosso grupo lá que ganhou o prêmio do Kikito. E outros casos internacionais também, da internet, que tem seriados mostrando que eles têm uma inserção social maior. E há indivíduos, inclusive no Brasil, que têm referência a serem longevos, tendo a síndrome de Dow, e não terem apresentado um fenômeno, então, de deterioração cognitiva associada. Então, qual seria o fator? Seriam só fatores sociais, fatores biológicos, ou teriam outros fatores envolvidos? Então, aqui eu vou tentar falar rapidamente, se o tempo me permitir, sobre o estudo que foi feito na APAI de São Paulo, em 2012, que congregou várias associações em relação ao envelhecimento dessas pessoas. Então, a gente teve um grupo de trabalho que foi publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo, e a gente fez um projeto transversal, ou seja, não foi longe de Dinal, como da Irlanda, como da Cataluña, foi uma avaliação só num momento, através de questionários que foram dados aos cuidadores dessas pessoas, de 35 a 59 anos e 11 meses. Então, passou no Comitê de Ética da Unifesp, e a gente tentou avaliar várias questões, os domínios físicos, na atividade neurológica, psiquiátrica, de lazer. Então, a gente conseguiu avaliar 198 indivíduos, de um total possível de 287, e nós comparamos com o grupo controle, que eram 77 pessoas na mesma faixa etária, sendo que 25 delas eram irmãos dessas pessoas que tinham deficiência. Em relação ao tipo de indivíduo, eram mais ou menos parecidos, em relação à faixa etária, a idade média do nosso grupo era 45 anos e meio, e da população controle era de 46,8 anos. Era um pouquinho mais velha até. Então, interdição judicial a maior parte apresentava, porque ainda são pessoas que estão no modelo antigo da interdição total. A gente viu que a maior parte frequentou a escola especial, poucos tinham uma inserção profissional. Na verdade, isso a gente sabe que é reflexo dessa faixa etária. 17% só tinham empregos formais, 25% recebia pensão previdenciária dos pais falecidos, e 13% tinham benefício de prestação continuada. Eles tinham uma vida sexual e afetiva pouco relatada, principalmente naqueles com síndrome de Down. A maioria dos indivíduos não tinha relato de consumo de álcool e tabaco, diferentemente do estudo da Cataluña, onde isso era bastante frequente. E foi notado, então, o declínio nessas atividades, caminhar, deglutir, cansar mais facilmente, saúde bucal e alteração de peso e apetite. Também declínio nos últimos cinco anos, desculpa, eu não mencionei. Na memória, recente, tardia, na fala, na visão e na audição. Modificações psiquiátricas, apatia, oscilação de humor, ansiedade, impulsividade e agressividade. Aqui é uma tabela um pouquinho poluída, mas que tenta mostrar o que deu diferente em relação a eles e aos controles, que eram pessoas sem deficiência intelectual. Então, aqui a gente vê que é uma tabela grande no aspecto físico, neurológico, psiquiátrico, lazer. Eles deram diferente em relação ao controle em todos esses quesitos que estão mencionados aqui. Alguns deram mais em relação à síndrome de Down, outros deram mais em relação a quem não tinha síndrome de Down e outros foi nos dois grupos. E sempre com comprovação estatística. Esse daqui é uma tabela menor, que mostra os irmãos dessas pessoas, como eles eram diferentes daqueles que tinham a deficiência. Então, vocês viram que a tabela diminuiu. Ou seja, as pessoas que eram irmãos, muitos deles cuidadores, dessas pessoas com deficiência intelectual, eles também tinham sinais de diferente apresentação em relação às pessoas que não tinham deficiência. Então, eles eram mais parecidos com eles e tinham mais doenças associadas e uma piora nos últimos cinco anos. Então, o nosso objetivo daqui para frente seria fazer um estudo longitudinal futuro, assim como foi feito na Cataluña e como está sendo feito na Irlanda. Então, seguir esses indivíduos ao longo de três anos, fazendo, então, uma avaliação periódica em sentido de avaliações médicas, avaliações de serviço social, para se ver se realmente existe um declínio ao longo desses anos e comparar a população típica. Então, as conclusões desse nosso estudo e do nosso levantamento, que, embora apresentando maior expectativa de vida, adultos com deficiência intelectual ainda encontram dificuldades no recrutamento para o trabalho e poucos têm acesso a benefícios sociais na grande São Paulo. Apesar de hábitos saudáveis terem sido observados como baixo abuso de substâncias, relacionamentos afetivos e vida sexual ainda eram pouco desenvolvidos. Houve, então, um declínio na esfera física, neurológica e psiquiátrica, observado nos últimos cinco anos em cerca de 15% a 20% dessa população, indicando algum grau de possível envelhecimento precoce e multimorbidade. Um grupo com controle sem deficiência intelectual na mesma faixa etária pôde confirmar esses achados, especialmente em indivíduos não irmãos. indivíduos com deficiência intelectual na amostra estudada, com idade de entre 35 e 60 anos, apresentaram relatos de maior multimorbidade do que controles na mesma faixa etária. Isso indica que fatores biológicos e ambientais devem estar provavelmente influindo em um processo patológico em direção ao envelhecimento ou senilidade dessa população. Então, nós melhoramos bastante em relação às crianças com deficiência, em termos de inclusão social, que, é claro, precisa ser bastante trabalhada ainda, mas nós temos vários programas nesse aspecto, e temos que manter, então, essa inclusão até a vida adulta, incluindo a fase do envelhecimento para melhorar a qualidade de vida em todas as fases dessas pessoas, e não apenas em algumas delas. Então, essas nossas conclusões, elas, pelo menos ao nosso ver, deveriam refletir, então, em ações de investimento permanente, na independência, na autodeterminação, e promoção de oportunidades para que eles tenham uma inserção social plena e manutenção da saúde através de prevenção do declínio físico e neuropsiquiátrico. E aí, abre-se para a discussão como seria feito o planejamento de novas propostas de atendimento à população com deficiência intelectual, através do grau de funcionalidade, para se ver quando ele realmente tem um declínio, ou então estabelecer-se uma unidade de corte para se considerar idoso. Por exemplo, a Associação Americana de Deficiência Intelectual, que é uma associação científica, ela foi fundada em 1876, é uma das organizações mais antigas na área científica, na área médica, e ela propõe que seja 55 anos em comparação à população típica desse país, que é 65 anos. Então, essa é a nossa posição, e a gente gostaria de abrir para outros debates, e também para fomentar, então, discussões nessa área. Aqui estão os contatos do Instituto APAE de São Paulo, e o meu contato pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição para divulgar. Eu tenho alguns exemplares da revista DEI de São Paulo, da APAE, que eu posso fornecer para vocês no final. Obrigada. Nós agradecemos a presença, e queremos agradecer e cumprimentar a presença da deputada Zenaide Maia, e também do deputado Eduardo Barbosa, que é o autor desse requerimento, o qual eu convido para assumir a presidência da mesa e a coordenação dos trabalhos. Doutor Jorge, eu já havia cumprimentado, sejam muito bem-vindos. Obrigada. 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 Bom, eu quero cumprimentar a doutora Laura pela brilhante apresentação. Bom início nosso para o debate que essa comissão se trava, justamente para tentarmos buscar um pensamento crítico na intenção de mudança da legislação, principalmente em relação ao Estatuto do Idoso, prevendo essa peculiaridade, no caso da deficiência intelectual, se entendermos que esse é o caminho, principalmente para poder essa pessoa acessar direitos que já são garantidos pelo Estatuto do Idoso, numa idade adequada em função da sua condição de um envelhecimento precoce, quando percebido e acredito que a doutora Laura trouxe para nós um indicativo já bem consistente para a gente poder fazer essa reflexão. E agora, então, passa para a palavra para o doutor Roberto Nogueira, que é juiz federal, um juiz especializado na área da inclusão e que para nós é muito oportuno e agradecemos desde já a sua participação. Alô? Eu prefiro aqui. Boa tarde a todos. Eu, ao agradecer o convite para participar dessa audiência pública conjunta das duas comissões Direito das Pessoas com Deficiência e Seguridade Social, desejo saudar o deputado Eduardo Barbosa, inclusive, não só porque se trata de uma liderança respeitável no ciclo da inclusão social das pessoas com deficiência, mas também pela sabedoria revelada nesse projeto de lei 1118-2011 de sua iniciativa. também na pessoa do deputado Ailton Freitas, saudar todas as pessoas aqui presentes, deputadas e deputados, senhoras e senhores. Bom, a proposta é inovadora e vem ao encontro das necessidades de equalização das carências sociais pelas quais as pessoas com deficiência via de regra atravessam. Na planificação desse tema, nós poderíamos situá-lo em duas abordagens. Uma, de conclusão inicial cognitiva, em relação ao estabelecimento de idade diferenciada para que uma pessoa com deficiência seja considerada idosa para todos os efeitos legais. Evidente, sou favorável, pois é inegável o envelhecimento precoce daquela pessoa resultado de um feixe diferenciado e mais severo desse mesmo envelhecimento como muito brilhantemente foi exposto em termos técnicos pela doutora Laura que me antecedeu. A segunda abordagem, também conclusiva, mas de natureza instrumental, aponta para caminhos prospectivos na adoção de uma conclusão instrumental sobre o tema. Há uma idade média ideal que poderia ser tomada como parâmetro a fixação de uma legislação específica? ou se se deve considerar razoável avaliar caso a caso com apoio, digamos, na classificação internacional de funcionalidades? É uma hipótese. Acho que as minhas conclusões vão, vou chegar a elas já, mas está na mesma linha do pensamento da doutora Laura. Acho que razoável estabelecer, assim como se dispõe de uma idade fechada para a condição provecta das pessoas, também uma idade fechada para a condição provecta das pessoas com deficiência marcadas pelo elemento diferencial que as caracteriza. O objetivo é materializar a necessidade restrita de respeitar seus direitos humanos em geral, sobretudo das pessoas com deficiência aqui, como referencial ético universal e permanente. Sabemos que o Brasil é um dos países com maior grau de acúmulo de benefícios sociais e outras rendas, mas essa não é a questão central que nos faz ocupar nessa audiência, até porque esse argumento pode esconder uma falácia devido às dimensões continentais do país e também de sua densidade populacional. Quanto às considerações para fixação de idade especial para pessoa com deficiência ser considerada como idosa, o direito brasileiro, o direito positivo brasileiro, atualmente vigente na sua expressão maior, a carta constitucional de 88, fundamento e validade de todos os temas jurídicos pátio, fixa no artigo primeiro, inciso 3, como um dos fundamentos da república, a dignidade da pessoa, entendido como regra matriz de todos os direitos fundamentais e núcleo essencial do constitucionalismo moderno. Extrai-se desse dispositivo constitucional o comando no sentido de o Estado brasileiro ter como um de seus deveres fomentar em sociedade a expansão da pessoa humana nas suas diversas dimensões moral, espiritual, social, física, intelectual, etc. Nesse sentido, dispôs o artigo terceiro, inciso 4, como uma das finalidades do Estado promover o bem de todos, sem preconceitos, de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Em se tratando de idosos e ou pessoas com deficiência, por exemplo, demandam essas tratamento jurídico diferenciado, proporcional e adequado às condições que lhes são inerentes. Conclusão essa que espere um imperativo de justiça segundo o qual devemos tratar igualmente os desiguais e desigualmente os desiguais de acordo com as suas diferenças, princípio da isonomia. Em sentido oposto, tratar pessoas desiguais como iguais, praticamente falando, em termos de condições de acesso preferencial ao bem coletivo, tais como espaço público, assistência social, benefícios previdenciais, saúde, cultura, educação, ciência, etc., acarreta as escâncaras em justiça material e a injustiça social afasta a república de seus próprios fundamentos para integrar algum sistema opressor e oligárquico. Não é isso que queremos. Em síntese, é imperativo, sim, de justiça tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais de acordo com suas diferenças. Nessa perspectiva, com base no princípio da igualdade, deve-se entender desta feita legislativamente, leis e atos normativos, sem distinções, para pessoas em situações equalizáveis, em caso, direitos previstos no Estatuto do Idoso, Lei 10.741, as pessoas com deficiência. A lei já menciona essa equalização naquilo que comporta. À vista do que já ocorre em ter partes em sede de atividade judicial, naquilo em que o regime jurídico do idoso se revela mais protetivo quando comparado ao regime jurídico das pessoas com deficiência, como, por exemplo, quando a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça aplicou, analogicamente, às pessoas com deficiência um direito já previsto para o idoso, conforme os termos do artigo 34, parágrafo único do Estatuto. Aos idosos, a partir de 65 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. E o parágrafo único menciona o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do CAPT será computado para fins de cálculo da renda familiar per capita e tal. Então, o que o STJ mencionou. Definido em recurso repetitivo, tema 640, o entendimento é que, para fins de percepção do benefício de prestação continuada, ou LOAS, deve ser excluído do cálculo de renda familiar o benefício de um salário mínimo que tenha sido concedido a outro ente familiar idoso ou deficiente, pessoa com deficiência. A sessão fixou a tese de que o benefício previdenciário ou assistencial no valor de um salário mínimo recebido por pessoa idosa ou pessoa com deficiência que faça parte do núcleo familiar não deve ser considerado na identificação da renda per capita previsto no artigo 20 parágrafo 1 da lei 87-42-93, ante a interpretação do que dispõe no artigo 34 parágrafo 1 do estatuto do idoso já mencionado. Os ministros concluíram que o referido parágrafo único do artigo 34 do estatuto do idoso, por analogia, deve ser aplicado a pessoa com deficiência, membro de um núcleo familiar no qual já tenha sido concedido o benefício previdencial e assistencial de um salário mínimo, o que não deverá ser levado em consideração para fins de cálculo de renda familiar que se refere à lei 87-73-92. Não vou repetir o texto do ementário de jurisprudência, mas é claro que já há sedimentado uma jurisprudência no país da parte dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que estabelece uma equalização entre os direitos reservados aos idosos e, por equiparação, às pessoas com deficiência. O fato é que isso só não basta. Isso só não basta. Esse entendimento firmado pela Superior, pela Corte Superior de Justiça, reproduz diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, entre eles o recurso ordinário 569-580-963, nos quais foi dado tratamento isonômico à pessoa com deficiência perante o Estatuto do Idoso em razão da inexistência de justificativa plausível para a manutenção da cláusula protetiva sobre questões exclusivamente aos idosos. O Judiciário, todavia, não pode ir além da analogia por descambar em perigoso ativismo jurídico. A lei, no caso, é uma preeminência de légea ferenda. E aí, vemos, voltamos ao elogio ao projeto de lei 1118 de iniciativa do deputado Eduardo Barbosa. Portanto, à vista do sistema jurídico inclusivo, a consagração de certos direitos comuns a todas as minorias, sendo que, de forma restrita a um de seus subsistemas, como ocorreu com o direito apontado acima, até há pouco, não previsto na legislação relativa à pessoa com deficiência, mas que ele foi aplicável jurisprudencialmente, graças à atividade hermenêutica do técnico aplicador de direito, restou superada em termos de positivação com a sua previsão ao estatuto da pessoa com deficiência. Merece ser superada essa deficiência em termos de positivação mediante a equiparação do estatuto da pessoa com deficiência ao regime jurídico dos idosos, no que for aplicável, é claro, desta feita de forma ampla e geral, sem atividade do legislador com a inserção no mínimo de artigo no estatuto do idoso, entendendo-se de forma explícita benefícios, como até então apontado, aos também desfavorecidos e em situação de vulnerabilidade a saber as pessoas com deficiência. Com efeito, o curso vital comparado de uma pessoa com ou de uma pessoa sem deficiência se distingue em maior ou menor intensidade e características. Desse modo, o atendimento relativo da idade provecta do indivíduo será sempre mais retardado para mais ou para menos a depender das vicissitudes com que o curso vital é enfrentado e de suas condições para superar dificuldades e remover os efeitos sociais da própria limitação qualquer que seja a sua natureza ou gravidade. Convenção de Nova York, artigo 1, que no Brasil incorporamos com status de emenda constitucional. E poucas pessoas ainda sabem disso. Inclusive no meio judicial. Inclusive no meio judicial. É impressionante o estado de desconhecimento de uma pauta constitucional de aplicação auto-executória. Fato é que uma pessoa com deficiência em regra enfrenta muitíssimo mais obstáculos para atingir a idade do ócio honroso do que alguém que já não tenha convivido com limitações contra as quais a sociedade se lhes impôs barreiras de toda a ordem. Parece, pois, muitíssimo justo que uma idade especial seja legalmente fixada a menor às pessoas com deficiência para que sejam consideradas idosas e venham a merecer os benefícios relacionados com essa outra condição naquilo que já não lhes seja aproveitado por equiparação técnica. E a sugestão que eu faria com toda a permissão do autor, do relator da matéria e dos senhores deputados é a seguinte, que eu vou colocar em papel e deixar disponibilizado para a comissão. Equipara-se ao idoso a pessoa com deficiência assim definida no artigo 1 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e no dispositivo correspondente da Lei Brasileira de Inclusão. Para os efeitos deste dispositivo, a pessoa com deficiência será considerada idosa com a idade igual ou superior a 50 anos na linha do que preconizou a instituição americana muito bem lembrada pela doutora Laura Guilhotti que me antecedeu. Eu agradeço a atenção dos senhores. Da mesma forma, doutor Roberto, nós é que agradecemos a sua participação e trazendo aí o olhar de análise jurídica em relação ao tema, lembrando que, inclusive, em relação à concessão do benefício, essas jurisprudências nos provocou dentro da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, já tentar fazer indicativo de alteração. Nós não conseguimos lá estabelecer uma idade mínima para ser considerada para efeito de benefício, mas, inclusive, absorvemos as decisões do Supremo que indicava essa possibilidade quando avaliado a vulnerabilidade social da pessoa. e foi isso que nós conseguimos negociar com o governo até então e que, no nosso entendimento, já é um indicativo legal bem importante, exigindo que o próprio sistema previdenciário avalie essas pessoas na sua condição real de vida. Obrigado, inclusive, pela proposição de texto. Isso tudo para nós é bem-vindo. Chegou aqui a deputada Carmen Zanotto, que é autora também desse requerimento e que ela tem a incumbência de relatar esse projeto de lei. Então, ela vai ser a pessoa que vai poder aprimorar aquilo que a gente está provocando com o PL. Então, a fala de vocês é bem-vinda. Carmen, a doutora Laura já fez uma exposição, ela tem assessoria aqui acompanhando e, com certeza, tudo aqui nosso é gravado e a exposição dela merece depois ser observada porque ela traz dados técnicos e estudos comparativos com outros países também, nos ajudando a pensar melhor como é que nós vamos fazer a proposta do PL. Deputada Carmen Zanotto, então, é uma grande deputada do Estado de Santa Catarina e muito atuante nesta e em outras comissões, uma deputada também um exemplar que nós temos aqui. E agora eu passo para o deputado, ou melhor, para o nosso convidado, chega lá também, quem sabe, não é, Marco Antônio? Você vem para cá? É o Marco Antônio Gomes Pérez, Marco Antônio, ele está aqui representando o diretor de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou melhor, ele é o diretor, desculpa, e está representando também o coordenador geral de monitoramento dos benefícios por incapacidade do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, desde já, nós agradecemos. Eu esqueci que tinha feito a fusão, não é? Nós estamos aprendendo ainda esse novo formato do Ministério. Ok. Bom dia, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós gostaríamos de agradecer o convite feito à área técnica do Ministério do Trabalho e da Previdência Social para essa audiência. Esse tema para a Previdência Social e também para o trabalho é de extrema importância e relevância. Diversas políticas públicas são aí executadas por essas duas áreas, trabalho e Previdência Social. E a gente parabeniza as comissões, tanto a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, como a de Seguridade Social e Família, por se juntarem nesse tema. É extremamente importante e de todo o interesse nosso acompanhar de perto esse trabalho e contribuindo a tudo aquilo que for necessário para o desenvolvimento dessa matéria, inclusive ao projeto de lei que está aqui sendo apresentado. agradecer ao deputado Aelto Freitas pelo convite que nos foi enviado e ao deputado Eduardo Barbosa que está aqui presidindo a mesa e nos prestigiando muito aqui com esse tema que é de interesse do nosso Ministério. Eu queria começar a minha fala a partir de um destaque que foi levantado aqui pelo doutor Roberto Nogueira sobre o conceito de deficiência no Brasil de pessoa com deficiência no nosso país que ainda não está completamente assimilado. A gente vê isso diariamente lá na Previdência Social quando chegam lá ações ainda considerando conceitos de ações inclusive judiciais considerando a deficiência de outra forma que não é atual que o Brasil constitucionalmente assumiu. Então, eu acho que é muito importante para a gente começar aqui a definir o nosso marco inicial o conceito da pessoa com deficiência que foi definido lá em agosto de 2006 na Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência lá em Nova Iorque e depois a própria ONU ela aprovou isso em dezembro de 2006 os países inclusive Brasil em 2007 assinaram o tratado em 2008 aqui o nosso Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo 186 aprova e finalmente em 2009 o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo decreto 6949 ratifica e está estabelecido com o poder constitucional no Brasil que pessoa com deficiência são aquelas que tem impedimentos de longo prazo de natureza física mental intelectual sensorial os quais em interação com as diversas barreiras podem obstruir sua participação e plena e efetiva plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas então é fundamental a gente ter em mente que hoje a gente considera a deficiência não só como um problema individual da pessoa que o é também mas também a interação que essa pessoa vai ter com as diversas barreiras sociais no seu desenvolvimento que a torna em condições de desigualdade então quando nós vamos falar de deficiência e envelhecimento da pessoa com deficiência existem parâmetros biológicos que foi muito bem colocado pela minha colega de mesa e de profissão doutora Laura que existem de fato determinadas patologias que fazem a pessoa ter um processo acelerado de envelhecimento existem condições e agravos que às vezes não são processos patológicos mas são agravos que a pessoa sofre ao longo de sua vida um trauma que também vai gerar pode gerar um envelhecimento precoce ou um desgaste prematuro ou um desgaste que faça que uma pessoa jovem esteja desgastada isso também pode ocorrer eu posso devido a uma deficiência física tem uma artrose uma pessoa que não é propriamente idosa mas ela tem um desgaste suficiente de tamanho que a torna em condições de desigualdade agora são as barreiras que vão revelar para a sociedade essa deficiência então essa pessoa que tem artrose ela vai ter uma artrose muito maior se tiver que subir escadas se tiver que caminhar e o transporte for deficiente se tiver que subir o morro e sua casa não for bem adaptada ela vai ter um desgaste muito maior e esse desgaste pode ser impedido com medidas sociais medidas de políticas sociais que vão diminuir as barreiras então quando a gente falar de envelhecimento de pessoas com deficiência eu acho que tem dois parâmetros que precisam ser colocados fundamentais que foi muito bem levantado aqui pela doutora Laura e tem os parâmetros sociais que para a pessoa deficiência ele dá uma sobrecarga quando essa pessoa está em desigualdade social então uma pessoa que está em desigualdade social uma pessoa pobre que mora numa favela e tem a deficiência ela vai ter uma sobrecarga muito maior do impedimento que ela tem da questão biológica dela que vai ser potencializado muito mais por causa das questões sociais que vivem essa pessoa essa pessoa vai envelhecer muito mais do que uma pessoa que tem o mesmo impedimento mas tem condições ou tem barreiras melhores menores e fazem com que ela tenha um desgaste menor embora tenha desgaste também então é uma questão complexa quando a gente adota o conceito de pessoa deficiência que o Brasil está ratificou e deve ser de conhecimento de todos onde que a gente vai onde que eu vou ter esse ponto levantar o conceito é fundamental porque o nosso desafio é muito maior nós temos o desafio da área de saúde desafio médico dos profissionais de saúde que é imenso e que tem melhorado muito no Brasil muito mas nós temos desafios sociais tremendos de impedimento de barreiras que talvez tenham avançado menos do que a área de saúde talvez se a gente for avaliar as condições sociais da nossa população bom é diante desse novo conceito estabelecido aí pela convenção que é nacional de direitos das pessoas com deficiência isso impôs ao estado brasileiro o desenvolvimento de políticas a partir desses conceitos então hoje o estado brasileiro tem desafios grandes que bom que tem esse desafio para adotar esses conceitos então políticas públicas devem e tem que ser aprimoradas e desenvolvidas para que as pessoas com deficiência envelheçam menos para que esse gap essa diferença que existe no processo de envelhecimento embora a expectativa de vida tenha aumentado tanto o deficiente como o não deficiente mas a diferença continua é isso essa desigualdade continua a gente tem que diminuir essa desigualdade então políticas públicas em diversas áreas sociais e na saúde com destaque tem que ser desenvolvidas então como é que está sendo desenvolvido isso o Brasil de uma forma até concomitante mas talvez até anterior a convenção de direitos das pessoas com deficiência já por meio da LOAS vem adotando o BPC e a metodologia que o BPC utiliza vem utilizando já considera a CIF classificação internacional de funcionalidade da OMS da Organização Mundial de Saúde então o Brasil ele ele é precoce até em relação a maioria dos países nós estamos nós temos convênios e cooperações com vários países Alemanha Espanha Itália onde a gente está focando a utilização da CIF para políticas públicas nós estamos fazendo comparativos e o Brasil não está tão mal na fita não porque a nossa sociedade se mobilizou para uma LOAS que vem sendo já desenvolvida alguns anos foi a primeira lei outras políticas públicas que foram impostas ao Estado brasileiro vão sendo desenvolvidas então a gente vai ter aí o viver sem limites é uma necessidade não é uma dade ou um presente é uma necessidade você ter uma política específica tanto viver sem limites um agora vai ser o limite de dois moradias acessíveis então qualquer projeto de moradia que vem ser feito o atual que chama Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro que venha ser desenvolvido tem que considerar a questão das barreiras a questão da escola inclusiva isso tem que estar o Brasil avançou mais recentemente na lei brasileira de inclusão a lei 3.146 recentemente aprovada que vai impor mais desafios para o Estado brasileiro para avançar nessa área então o Brasil tem avançado com todas as dificuldades e as peculiaridades do nosso país mas nós temos avançado e todas essas políticas as mais novas a partir da LOAS elas já vêm adotando a concepção mais de forma maior da convenção internacional de direitos das pessoas com deficiência as políticas mais antigas que já previam ações específicas para pessoas com deficiência e que não consideravam a convenção algumas ainda precisam ser adequadas por exemplo a política de cotas o Ministério do Trabalho quando você vai considerar o que é cota a questão da isenção de alguns tributos lá para tirar imposto para compra de automóveis etc então algumas políticas novas já se tem incorporado existem políticas antigas que precisam ser modificadas e aprimoradas para adotar a concepção da convenção e a previdência social que é a nossa área a previdência social ela vem paulatinamente adotando essa concepção então a gente tem hoje uma reabilitação profissional que está adotando uma linha de fazer uma análise uma avaliação multiprofissional considerando a avaliação médica e social isso não é fácil de introduzir porque a área médica acaba se impondo e tem uma dificuldade grande mas a gente já está trabalhando numa integração entre reabilitação profissional intermediação de mão de obra e ensino profissionalizante então na reabilitação profissional a equipe lá do INSS ela já tem acesso a conseguir uma vaga no Pronatec e uma vaga de emprego por meio do CINE que é o IMO o sistema de intermediação de mão de obra então isso já é um avanço para quê? para a pessoa ter acesso para que ela não seja excluída e a Constituição Federal ela prevê uma aposentadoria especial para as pessoas com deficiência lá no artigo 201 que só foi implementada no Brasil a partir de 2013 demorou um tempo mas foi demorou Sim, sim ainda em relação a regulamentação da aposentadoria especial do servidor público o governo mandou até hoje é ainda ainda estamos em com com aquilo que nós chamamos na previdência de regime próprio né isso está regulamentado a nível em nível do regime geral então a lei complementar 142 ela já considera né então já teve essa iniciativa né o Brasil já avançou que para fins previdenciários da pessoa com deficiência que trabalha né e a gente acha que a pessoa com deficiência ela deve ter acesso ao trabalho isso é um direito fundamental claro que de acordo com as condições dela assumir esse trabalho e isso a gente vem trabalhando a própria LBI a lei brasileira de inclusão vem trabalhando nesse sentido né mas a pessoa brasileira que trabalha ela tem uma aposentadoria diferenciada né então tanto a aposentadoria pelo tempo de contribuição né como por tempo de idade por idade aposentadoria por idade então essa concepção em que o desgaste ou o envelhecimento né é maior para a pessoa com deficiência em termos de aposentadoria a previdência social já vem adotando a partir da lei 142 e sua regulamentação enfim é uma coisa extremamente nova né estamos tentando comparar a experiência com outros países o Brasil também está pioneando nessa área nós não estamos assim em termos internacionais tão mal na fita não tá o Brasil realmente ele tem sido chamado como é que vocês estão conseguindo fazer isso né com todas as dificuldades que a gente sabe que a gente tem mas vem aplicando né então a lei 142 em termos de tempo de de contribuição ela ela coloca uma gradação do tipo de deficiência então ela vai dizer se a deficiência ela é obrigada a dizer se a deficiência é leve moderada ou grave e vai dar para tempo de contribuição uma redução de de 2 6 ou 10 anos tá 2 para leve 6 para moderada e 10 para grave né então a mulher passa a ter né de acordo com o tipo de deficiência 33, 29 ou 25 anos de contribuição e o homem 28, 24 ou 20 né pode reduzir até 10 anos tá e também aposentadoria por idade onde o homem vai se aposentar com 5 anos a menos e a mulher com 5 anos a menos então o homem com 60 anos né homem com deficiência né e a mulher com 55 anos bom então isso é importante e o fator previdenciário famoso fator previdenciário não entra aí ele só entra se for em benefício do contribuinte do do trabalhador segurado tá então importante deixar claro que para fins de aposentadoria hoje a previdência social já considera esse gap se é o tamanho do gap é suficiente ou não é adequado ou não é uma discussão mas é o que a lei previu então avançamos nisso avançamos estamos aplicando né a lei 142 como a lei obriga né o estado tá aplicando né então tá sendo foi desenvolvido um instrumento baseado na CIF totalmente baseado na CIF pra poder fazer fazer essa gradação no tipo de deficiência se é leve moderado ou grave a partir de uma avaliação pericial que não é só médica é médico social tem que ser médico social no mínimo né por quê porque a nossa convenção fala que existem barreiras sociais né então a gente precisa fazer então há um peso da avaliação do impedimento conforme diz né que é o impedimento pessoal da pessoa e há um peso das barreiras e a partir disso né é feita a gradação entre leve moderada e grave tá essa gradação é importante porque não é a mesma o estado individual da pessoa tanto do ponto de vista do impedimento que ela tem como das barreiras que ela enfrenta não é igual numa sociedade tão desigual como a brasileira então não é igual a deficiência uma pessoa com deficiência né não é igual né a forma o impacto que ela tem na vida dela na nossa sociedade isso devido às desigualdades que existem na nossa sociedade que impactam né e de forma maior mais relevante em cima das pessoas com deficiência outro aspecto importante é dizer que aposentadoria por invalidez não tem nada a ver com a lei 142 não tem nada a ver aposentadoria com invalidez é outra coisa né que aliás é algo que a gente precisa mexer um dia também né porque o estado brasileiro dá um atestado que o seu cidadão é inválido que não tem valor é uma coisa extremamente perversa na minha opinião né então o que não existe ninguém é inválido mesmo que a pessoa que não possa trabalhar ela não pode trabalhar mas ela não é ela é inválida não tem valor depende das condições olha o Stephen Hawking enfim né tem tantos exemplos o Stephen Hawking é um inválido no Brasil seria um inválido seria considerado inválido né então é isso é uma questão que a gente também tem que tem que mexer mas não confundamos aposentadoria especial com com aposentadoria por invalidez e para terminar que meu tempo está esgotando tem alguns dados que eu acho que é importante a gente citar sobre a aplicação da lei 142 né então então desde do segundo semestre desde outubro desde novembro de 2013 até dezembro de 2014 nós fizemos um levantamento quando é novembro de 2013 a dezembro de 2014 né então foram requeridas né nesse período né 39.766 pedidos de aposentadoria especial para pessoas com deficiência tá né nesse período existe uma fila das pessoas sendo avaliadas foram avaliadas cerca de 120 mil pessoas a gente pode passar esses dados com detalhes né 70% das pessoas que foram avaliadas foram consideradas deficientes não 20 desculpa 20 mil né é um pouco mais de 20 mil 20 mil 500 e 20 mil 600 né na realidade né então desses 70% foram consideradas deficientes pessoas com deficiência né né sendo né leve 45% moderado 15% grave 10% tá e não deficiente 30% né bom é esse resultado né como é o primeiro ano aí de aplicação da lei a gente precisa aprofundar né merece algumas reflexões mas logo de cara a gente levanta uma hipótese que é bastante plausível né que há uma discriminação muito grande no mercado de trabalho das pessoas moderada e grave tá há uma tendência muito há uma discrepância muito maior para deficiência leve tá o que causa esse viés né o que causa esse viés é fechado é fechou aqui né o que causa o viés uma das hipóteses importantes é que nós não estamos conseguindo trabalho para as pessoas ah se é leve é uma coisa tudo bem né surdez parcial tudo bem né mas quando começa a ficar moderado e aí vai para o grave a gente não consegue encaixar essas pessoas no mercado de trabalho logo não são contribuintes logo não vão se aposentar né pela previdência social tá então logo de cara já revela uma coisa nós precisamos investir no mercado de trabalho para pessoas com deficiência e aí não é só a qualificação da pessoa com deficiência é qualificação do empregador para que crie condições né o problema maior está no empregador não está na pessoa com deficiência não tá que tem que criar condições para admitir essas pessoas era essa a mensagem que eu queria passar nós agradecemos muito a nossa participação aqui bom muito obrigado doutor Antônio Gomes Pérez Marco Antônio desculpa eu acho que a mesa foi riquíssima na minha avaliação mostrando que como uma proposição que aparentemente pode parecer tão simples traz pra nós a necessidade de uma reflexão muito mais ampla transversa sobre várias dimensões e por isso que a deputada Carme optou inclusive por uma audiência pública pra que a gente possa já ampliar esses horizontes né e temos a condição de apresentar um relatório sustentável inclusive diante dos nossos pares pra que ele não possa ser atropelado no caminho já que nós entendemos que ele é importante e fundamental eu acho que o doutor Marco Antônio também ele provocou muito porque na realidade quando nós estávamos discutindo inclusive a lei 142 nós trabalhamos intensamente nessa negociação com o governo a proposição inicial era tentar fazer com que a aposentadoria especial focasse dentro de uma avaliação de funcionalidade e não teria níveis ali dentro da lei de leve moderado e grave mas que a própria avaliação indicaria também a condição da pessoa até para poder reabilitar para um outro trabalho não tendo de forma antecipada a condição de uma aposentadoria especial pelo simples fato da pessoa com deficiência para não reforçar o conceito inclusive de incapacidade mais precocemente e querendo ou não querer nós temos também uma cultura que se a gente puder encostar na previdência nosso brasileiro encosta de qualquer forma né e essa dificuldade inclusive que nós temos eu acho que hoje para assimilar pela própria população brasileira e até a população da pessoa com deficiência e suas famílias de que nós temos que ter muito critério nessa definição porque o que nós lutamos é por vida ativa vida ativa a maior parte da vida dessa pessoa possível e como você colocou que os próprios empresários possam readequar funções até para manutenção das pessoas no mercado então a nossa legislação a gente tem que ter muita cautela para você não está imprimindo também um pensamento avesso aquilo que a gente deseja que é uma participação plena e ativa né então isso tudo porém as peculiaridades existem elas são reais e até aproveitar na presença sua Marco Antônio nossa comissão também está tentando aprofundar na discussão do trabalho apoiado né que é inclusive o nosso caminho para poder absorver as pessoas com comprometimentos mais sérios né mais graves a pessoa com deficiência intelectual ela exige muito essa nova metodologia de trabalho nós fizemos aqui uma audiência pública já fala com a Paz de São Paulo que ano que vem nós vamos fazer um seminário específico para trazer experiência estiveram conosco lá no Coloco Internacional em Minas que nós fizemos também trazendo a experiência fantástica que a Paz de São Paulo já está fazendo também no trabalho apoiado Belo Horizonte a Paz de Belo Horizonte também tem um trabalho muito interessante sabe foi um coloco bastante produtivo mas nós vamos ter que trabalhar essas coisas de forma confluente a gente não pode pensar num projeto isolado mas sem entender um arcabouço legal que nós temos que criar para a gente poder criar uma nova condição de participação e vida ativa para as pessoas com deficiência e esse é o nosso objetivo também então com a palavra a deputada Carmen Zanotto que é a nossa relatora obrigada fui coautora uma vez que a gente tem uma audiência pública para tratar um tema dessa magnitude e eu ter alegria de ser a relatora deste projeto de lei me é muito primoroso porque a própria justificativa do deputado Eduardo Barbosa quando apresentou seu projeto de lei já traz dados que poderíamos aprovar na Seguridade Social e Família sem muita dificuldade mas a importância da gente ouvir aqui os especialistas e quero justificar a minha ausência porque eu tive uma intercorrência no início da tarde então doutora Laura com certeza eu vou ler todas as notas vou ouvir a sua fala assim como parte da fala do doutor Roberto que eu não pude pegar o início mas dizer que este tema ele vai além da questão da gente considerar todas as diversidades da vida que são impostas a uma pessoa com deficiência só o deputado Eduardo Barbosa deputado Zenaide nosso presidente deputado que vive nesta casa e vem deste segmento da sociedade tem duas falas obrigada eu quero rapidamente justificar a minha ausência porque eu tive uma intercorrência no início da tarde mas dizer que com muita alegria e muita responsabilidade que eu vou ser a relatora na comissão de seguridade social e família já queria fazer um apelo para os nossos colegas deputados que estão aqui na nossa comissão da pessoa com deficiência também para brigarem pela relatoria porque você apresentar um parecer depois de uma audiência pública com toda a riqueza do que aqui foi colocado na justificação pelo deputado Eduardo Barbosa que é o nosso guru acho que a gente pode dizer assim o nosso líder junto com a deputada Mara nessas questões pela sua experiência pela sua experiência não só antes do parlamento mas em especial aqui no parlamento com relação a essa causa me traz muita alegria e dizer para a doutora Laura que eu vou ouvir toda a sua fala vou tomar o cuidado de deixar registrado aqui a participação dos senhores no relatório porque fique efetivamente nos anais da casa a sua contribuição doutor Roberto que eu acho que acrescenta né deputado Eduardo a gente já poderia até criar um consenso aqui que ao invés de nós ficarmos com uns 45 anos se poderíamos já a partir dos 50 anos para que a gente possa consolidar o relatório e o substitutivo deste projeto porque ele tem uma magnitude que vai além da pessoa com deficiência além de tudo aquilo que ela traz na sua bagagem na sua dificuldade de vida uma pessoa com 45 anos vamos imaginar que quem cuida dela normalmente é a mãe o irmão ou a irmã mais velha normalmente e é né é então como isso acontece quando esta pessoa já está com 45 anos normalmente a mãe e os irmãos mais velhos estão também com uma certa idade então tem uma questão social também embutida neste reconhecimento então a gente alterar o estatuto de idoso reconhecendo as pessoas com deficiência por toda a sua clínica por toda a sua diversidade por toda a sua dificuldade doutor Marco eu queria lhe dizer que a dificuldade de inserção no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência ela é gigantesca e a pessoa com deficiência intelectual é muito maior muito maior nós já tivemos audiências públicas aqui tivemos uma há duas semanas que aqui a gente acaba se perdendo no tempo aonde estamos estão buscando mecanismos para dificultar ainda mais a redução das cotas para quem trabalha nas empresas de segurança e pasmem os senhores para quem trabalha na área da saúde gente eu sou enfermeira de formação eu tenho séculos na câmara escura na unidade hospitalar que eu que eu sou servidora pública concursada eu já trabalhei com médicos cadeirantes nós temos todos os profissionais da área da saúde se a gente for todos nós conhecemos aqui um profissional da área da saúde que tenha que tem que é portador de uma deficiência e excluí-los da cota de pessoa com deficiência se nós da saúde não vamos ter sensibilidade para entender que é pelo setor de saúde que a gente tem que dar o exemplo imagina como é que vão se dar então realmente as empresas de segurança os frigoríficos que argumentam que é difícil em função dos seus espaços e da linha de produção tanto é que eu estou apresentando apresentei hoje um voto inseparado pela rejeição total já quero aqui antecipar do projeto de lei e do seu substitutivo porque nós temos que trabalhar é para garantir cada vez mais a inserção no mercado de trabalho respeitando claro o perfil e as aptidões de cada pessoa com deficiência mas não retrocedemos o processo então eu vou me utilizar muito quero pedir permissão dos senhores que estão e da senhora que está aqui conosco quero pedir um material para que a gente possa constar também do relatório e fazer um apelo ao nosso presidente da comissão da pessoa com deficiência a nossa colega doutora Zenaide que se possível abracem a segunda relatoria para que a gente possa através das nossas duas comissões que são as comissões temáticas a gente possa ter o mais rápido possível aprovação nas duas comissões para que a gente possa dar a essa população não só mais visibilidade porque a gente avançou sim com a convenção nós avançamos com a lei brasileira de inclusão mas todos os dias nós precisamos efetivamente dar um passo a mais como foi o exemplo dos dois projetos relatados pelo deputado Eduardo Barbosa também neste plenário na comissão de segurança social e família na manhã de hoje então eu depois gostaria de ouvir o deputado Eduardo Barbosa se acolhe a sugestão dos 50 anos aqui apresentada pelo doutor Roberto Nogueira para a gente acrescentar no relatório fazer o substitutivo e agradecer agradecer aos senhores porque é a partir de uma audiência pública que a gente dá oportunidade ao coletivo aqui nós temos várias tarefas no mesmo momento mas vai constar do relatório que nós já tivemos audiência pública para ninguém depois durante os debates ainda mais a gente precisa de uma audiência pública para debater o tema já foi debatido numa audiência pública nas duas principais comissões temáticas com a presença e a participação com certeza fundamental dos senhores para nos ajudar a enriquecer ainda mais o relatório brilhantemente apresentado o projeto de lei pelo deputado Eduardo Barbosa digo isso mais uma vez e pela sua pela sua riqueza no detalhamento na justificativa do projeto de lei muito obrigada gente vou passar para vocês estou deficiente temporariamente senhor deputada me chamou a atenção não pinta não pinta doutora Laura não deu não deu realmente os deficientes tem um um apoio que chama a atenção depois de determinada idade mesmo que ele tenha condições financeiras ele não tem escola ele não tem realmente nada e eu não sei se o projeto era de Mara ou de Eduardo que eu terminei de aprovar na comissão de educação aquelas cotas dos concursos para os IEFs e as universidades federais a gente aprovou 5% em cada turno para tirar já essa barreira que todo mundo diz que não complementa as cotas de trabalho porque não tem pessoas qualificadas com deficiência quero agradecer também a presença aqui e pedir desculpa por essa rouquidão que eu manciei hoje sem nenhuma explicação esse projeto nós tentamos primeiro incluir essas cotas no plano nacional de educação e não conseguimos a negociação depois foi reapresentado o processo você que fez Simone o projeto para nós aquele do percentual dos institutos dos EF não foi você foi a Constituição da Educação é isso aí pois bem eu vou somar também uma provocação a vocês no sentido de vocês emitirem uma opinião eu só quero explicar para vocês que esse projeto está hoje na Comissão de Seguridade Social e Família onde a deputada Carmen Zanotto é membro e relatora nós já aproveitamos para fazer conjuntamente mesmo porque Zenaide eu e a Carmen fazemos parte de ambas as comissões então a gente está adiantando as coisas porque esse projeto passando por lá vem para cá depois é por isso que a Carmen pede o presidente que assim chegando designe o mais rápido possível um relator para a gente provocar uma agilidade no processo muito bem justo Zenaide está aí é uma deputada muito presente aqui é vice-presidente dessa comissão também mas o quando a gente formulou a proposição que foi em 2011 a gente teve uma consulta técnica onde um indicativo no momento era essa faixa etária a doutora Laura inclusive ela trouxe alguns estudos e um posicionamento da Associação Americana de Deficiência Intelectual que é uma associação das mais antigas dos Estados Unidos que faz estudos constantes e permanentes em termos de avaliação da pessoa com deficiência e tem sido para nós um parâmetro mundial em relação aos conceitos e possíveis classificações na área da deficiência intelectual a doutora Laura ela trouxe que hoje ela considera 55 anos para os Estados Unidos dentro da realidade americana tá eu acho que aqui talvez a vulnerabilidade social nos provoque a remeter em idades um pouco diferenciadas da americana né é algo a gente estudar no entanto eu quero que vocês comentem o seguinte aspecto quando a gente fez na legislação o corte real da idade é para que a gente evite amanhã uma regulamentação por parte do Estado que demora não sei quantos anos e a coisa se amar porque definiu-se a faixa etária foi igual o estatuto de 12 é 60, 65 60, 65 chegou-se a 60 pronto acabou e definiu-se a questão e fomos assim que trabalhamos eu presidi a comissão que elaborou o estatuto de 12 foi para nós um trabalho muito gratificante porque corremos esse Brasil inteiro ouvindo os segmentos agora o nós poderemos inclusive acho que foi você Laura não sei se foi Laura Roberto que colocaram de talvez aliar um processo de avaliação de funcionalidade antes de você definir um corte específico ou seria a funcionalidade seria o indicativo para considerá-lo idoso eu não sei se isso é bom ou ruim por um Brasil tão amplo como o próprio Marco Antônio colocou assimilar novos conceitos dentro de um sistema tão complexo como o nosso previdenciário do trabalho ele exige anos a fio para os profissionais absorverem mesmo com diretriz definida pelo ministério mas nós temos formações distintas na área técnica eu como médico você é médico ela é médica médico ainda é mais complexo de poder absorver concepções principalmente nessa área de perícia médica e tudo mais que ela é muito mais policialesca e mais às vezes restritiva do que realmente entender a necessidade das pessoas então eu queria que vocês comentassem sobre isso se a gente deveria ficar com uma idade muito definida ou se caberia alguma coisa nesse sentido no texto do relatório pode nós vamos começar com a Laura se os deputados quiserem fazer alguma interferência na fala faria mas vocês já poderiam também já encaminhar as considerações finais da fala de vocês tá bom? Bom, muito obrigada pela consideração e na verdade assim eu acho dá pra ouvir né? você fazer mais avaliações em função da deficiência da funcionalidade na verdade seria um parâmetro ideal de avaliação e até de justiça mas se a gente for observar as pessoas sem deficiência elas não tem essa avaliação de funcionalidade nós vemos na mídia e todos conhecem pessoas com 80 90 anos que são extremamente produtivas e elas estão consideradas idosas perante a legislação brasileira então por que que a gente vai dificultar mais a vida das pessoas com deficiência sabendo que na média elas tem uma dificuldade no envelhecimento por problemas biológicos problemas ambientais então eu acredito que é claro pode ser feito esse estudo em termos da funcionalidade e muitas organizações preconizam isso eu acredito que esse é um dos grandes avanços na nossa área mas ao mesmo tempo assim como cidadã eu imagino que você vai oferecer uma dificuldade adicional a essas pessoas que já são mais vulneráveis do que as pessoas típicas então por que que a gente vai ser mais rigoroso na avaliação do envelhecimento das pessoas do que da pessoa sem deficiência pelo menos esse é o meu posicionamento até algumas pessoas dentro da Pai de São Paulo elas preferem a funcionalidade ao invés do rigor da idade mas eu faço essa ponderação nós não vamos fazer isso para a população como um todo nós sabemos que muitas pessoas que são consideradas idosas elas são extremamente produtivas e elas estão classificadas como idosas segundo a lei brasileira então como o doutor Roberto falou Wanderlei que na verdade a gente tem que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma diferente a gente vai tratá-los mais diferentes de uma forma mais diferente do que as pessoas que não tem a deficiência então a meu ver acho que em questão de equidade de justiça social talvez fosse melhor ter então um critério semelhante a das outras pessoas que é a idade cronológica acrescentada das dificuldades biológicas e sociais das barreiras que eles apresentam esse é o meu posicionamento mas eu acho que isso precisa ser discutido é claro e ver então quais seriam as vantagens e as desvantagens de fazer das duas formas e com certeza se for considerar a funcionalidade isso vai ter que ter uma equipe técnica treinada para se fazer isso em todo o território nacional é diferente de você falar um projeto que foi feito na Irlanda ou até na Espanha que são países muito menores e com outra tradição e de ser feito num território da extensão do nosso e com as dificuldades regionais que nós sabemos que existem então fazer uma avaliação dentro de São Paulo do Instituto da PAI que tem toda o expertise já de 50 anos é diferente de você fazer numa região distante rural e que são populações campesinas que são avaliadas então eu acho que é muito complicado do ponto de vista prático então essa na verdade seria uma posição pessoal minha e ao mesmo tempo que representa um grupo dentro das organizações sociais que trabalham com as pessoas com deficiência intelectual adultas que percebem que mesmo numa região mais rica como a região de São Paulo elas estão sendo vulneráveis a um envelhecimento mais patológico com multimorbidade assim como nos outros países que já tem uma tradição grande na área da deficiência então assim na verdade eu acho que isso tem que ser discutido e ambientes como esse ambientes da congregação da sociedade civil com o legislativo e com todas as pessoas técnicas envolvidas que é o ideal a gente tem que passar a discussão dessas propostas continuadamente não apenas num único momento e eu gostaria de agradecer mais uma vez e fazer a divulgação que o que é importante também é se provar isso do ponto de vista científico porque isso que é o embasamento de todas as políticas eu imagino que seja uma das formas de você embasar esse conhecimento e um projeto longitudinal como eu falei seria fundamental no nosso país para mostrar que realmente existe essa dificuldade o nosso levantamento foi uma análise transversal ao longo de um momento apenas e que isso fosse então fomentado essa ideia de se provar isso a longo prazo para justamente se fazer os apoios necessários nas fases necessárias e nas áreas mais prioritárias a gente sabe que a função neurológica é comprometida existem outras funções funções cardiovasculares de inserção social da parte de lazer então a gente só vai poder ver quando a gente conseguir comprovar quais são os gaps em cada área e de uma forma mais eficaz como a gente sabe que existem vários fomentos na área de pesquisa que isso seja divulgado para as agências financiadoras que haja o interesse também das pessoas que podem formar opinião nesse sentido tá e mais uma vez obrigada fazer propaganda do livro da APAC sobre deficiência intelectual e envelhecimento de 2013 na verdade é uma segunda reedição que eu tive a oportunidade de ajudar na organização e que foi a primeira edição foi há 10 anos atrás justamente quando houve a promulgação do estatuto do idoso então na verdade assim nós já estamos nos preocupando há muito tempo e isso é uma preocupação da sociedade civil como um todo porque assim como na deficiência intelectual a história das famílias é extremamente importante da sociedade civil que houve a diferença não foram os cientistas não foram os governadores que fizeram a diferença na área da deficiência intelectual foram as famílias não só no Brasil mas como nos outros países que fomentaram a inclusão dessas pessoas e acho que vão continuar fazendo isso no futuro mais uma vez muito obrigada pelo convite aos deputados e esperamos então que essas ações sejam efetivamente realizadas Obrigada doutora Laura e essa publicação que ela coloca é uma das únicas existentes no Brasil em termos do envelhecimento e deficiência intelectual então a gente tem que fazer propaganda e ela é uma das autoras pode ser vendida pela internet e é totalmente revertido para a PAI de São Paulo trabalho do Instituto APAI São Paulo que é um instituto vinculado a PAI e que faz um trabalho de pesquisa e formação continuada muito importante agora eu quero passar então para o doutor Roberto que também faça suas considerações sobre as provocações e ao mesmo tempo suas considerações finais eu vou pedir permissão ao presidente para me pronunciar como pessoa com deficiência não mais como mero pesquisador social na área da inclusão conviver com uma deficiência num país como o nosso numa sociedade como a nossa é algo que não podemos sequer descrever devido a multiplicidade de transtornos dificuldades barreiras que se apresentam assim como que por encanto no exercício da cidadania barreiras que geralmente são silenciosas ocultas preconceito ninguém declara como a vaidade ninguém diz que tem não é mas funciona que é uma beleza e esse funcionamento repercute na dignidade da pessoa vítima do preconceito em diversas dimensões até na capacidade de produzir na autoestima no bem no bem querer na na projeção de vida que a pessoa faz juiz a realizar então essa essa zona cinzenta que a gente ainda não conseguiu dissipar em sociedades como a nossa é algo que precisa ser trabalhado permanentemente e é como pessoa com deficiência que eu vejo espaços como esta comissão como desta comissão iniciativas como a de vossas excelências algo que nos devolve a esperança algo que nos dá uma razão para continuar vivendo e lutar pelos nossos direitos na dimensão do que Boaventura de Sousa Santos já dizia lutar pela igualdade quando as diferenças nos discriminem e lutar ao mesmo tempo pelas diferenças não no sentido privilegiado da expressão mas no sentido da equalização das pessoas sempre que a igualdade aí sim que esconde o preconceito nos descaracterize deprecie degrade isso acontece muito eu por exemplo já vi colegas como é que o juiz pode ser cego isso é de uma ignorância que não tem medida há dois anos atrás o conselheiro Lúcio Munhoz do Conselho Nacional de Justiça me chamou para fazer uma palestra no Conselho Nacional de Justiça porque ele com a sua sensibilidade é um juiz do trabalho do Paraná estava trabalhando a edição de uma resolução no sentido de fixar as regras para a cota de ingresso na magistratura de pessoas com deficiência essa regra é pré-convencional está lá no artigo 37 inciso 8 da Constituição nenhum tribunal desse país jamais respeitou nenhum nenhum tribunal de carreira para não ser intelectualmente desonesto recentemente o TRF da terceira região reservou e incorporou o primeiro juiz cego eleito por concurso em São Paulo de juiz federal foi a primeira hipótese quando eu cheguei lá na reunião para estabelecer as regras do concurso para essa promoção eu perguntei se os colegas havia uns 100 juízes do Brasil inteiro juízes de todas as organizações judiciais federais estaduais do trabalho ministros desbargadores o que for e eu perguntei se eles já tinham ouvido falar da convenção de Nova York eu acho que um ou dois levantaram a mão e depois eu não tive intenção de humilhá-los mas eu disse por acaso vocês sabem que se trata de uma norma de direitos humanos que o Brasil internalizou com status de emenda constitucional e como tal não pode ser sequer sujeito de revisão e ela é pela sua própria natureza auto aplicável e tem que estar na pauta do dia a dia de todo juiz e de todo tribunal em qualquer das espécies de material com o qual esses tribunais e juízes eventualmente decidam eles desconheciam isso como é que pode isso é uma coisa absurda e para reforçar a história até hoje a resolução não saiu o mandato e a resolução não terminou quer dizer a falta de alteridade na sociedade brasileira é um câncer ninguém está preocupado com o outro sobretudo quando o outro vivencia dificuldades que você não experimenta pela razão da sua ordem natural pela razão de sua própria especificidade pela sua própria individualidade então já que eu não sofro essa vicissitude então os outros que se virem eu costumo dizer viu doutor viu doutora Laura que o maior aliado das pessoas com deficiência no Brasil é o acaso porque quando uma família sofre um sinistro e a pessoa pela causa do deficiente pela causa do sinistro do acidente que amputa uma perna fica tetraplégico o que for ou então uma doença enfim vai ter que lidar de todo jeito com as dificuldades que resultam da deficiência de qualquer natureza em qualquer intensidade aí é que eles vão começar a se aperceber da dificuldade pela qual a gente atravessa todos os dias todas as horas todos os instantes outro dia o professor o professor Chico Lima que é cego anda com um cão guia professor da universidade federal um grande parceiro eu ensino direito inclusivo e cidadania lá na universidade católica na federal e ele é da federal também e foi pegar um táxi o motorista de táxi como ele diz em Pernambuco se invocou eu não levo cachorro eu odeio cachorro mas isso não é um cachorro são meus olhos é a minha técnica assistiva com a qual eu transito eu exercito o meu direito a minha liberdade de ir e vir e estar e é interessante que o cão guia quando aparelhado é protegido de lei só tem dois espaços em que o cão guia não pode entrar cozinha industrial centro cirúrgico mais nada e ele fica quietinho inclusive não se pode brincar com o cão guia porque ele está em trabalho enfim aí o meu colega que estava outro professor chamou o guarda da esquina o policial o policial tentou fazer acordo vamos fazer um acordo aqui como é eu estava falando com a doutora Laura há pouco como é que você vai botar em uma mesa de negociação a tua dignidade é essa falta de sensibilidade e de alteridade e eu não digo que é sininho porque decorre isso da ignorância ignorância e prepotência juntas geram uma alquimia explosiva terrível e é o que acontece comumente as nossas dificuldades são terríveis mas e essas dificuldades se insinuam quando menos a gente espera a gente tem uma ordem constitucional toda uma legislação mas vive como se ela de fato não existisse vou dar um outro exemplo que eu estava falando comentando aqui com o doutor Marcos sem nenhuma pretensão de crítica política ou coisa que o vale até porque direitos humanos são supra ideológicos supra nacionais supra constitucionais supra partidários defender os direitos humanos não é defender partido nenhum nem ideologia nenhum nem país nenhum nem time de futebol nenhum é defender a condição humana então a presidente Dilma vetou o instituto do desenho universal para a construção de casa própria então o cadeirante não pode participar do da política pública de minha casa minha vida aí o congresso pegou e e manteve o veto agora pelo amor de Deus mantenha o veto do negócio da bengalinha da bengalinha fazendo um apêndice é não faz pois é aquilo é um horror esse negócio de bengala os tribunais precisam se reciclar o se eles querem dar sua contribuição pela experiência vão para a advocacia vão para a pastoral da igreja vão para outros cantos deixa os tribunais para os novos deixa os tribunais para os novos não é não é não porque o objetivo é outro o objetivo dessa gente não é contribuir para a nação nem patriotismo nenhum não eles querem as benesses do cargo e se manter mais por um luxo lá indevidamente e o supremo tribunal federal ainda por cima ativisticamente suprimiu a condição que o congresso estatuiu para que eles se mantivessem independentemente do regulamento de uma lei complementar que era a resabatina eles simplesmente não resabatina para mim não então se revestiram no poder constituinte isso é um absurdo ministro do tribunal superior que e de terceiro se quiser ficar mais cinco anos vai ter que se submeter a resabatina sim porque o controle político desse exercício é do congresso nacional e de mais ninguém e agora os caras estão querendo pegar a mesma oia como a gente diz em Pernambuco não dá não dá bom e isso se escreve no contexto dessas desigualdades dessas dificuldades todas é esse mesmo pessoal que opera barreira estabelece dificuldades cria burocratismos desnecessários para dificultar a vida das pessoas que já tem uma dificuldade maior pela sua própria natureza outro exemplo terrível processo judicial eletrônico é inconstitucional do início ao fim por quê? porque é cego não lê arquivo imagético simples e todo PJE é concebido como estrutura imagética o que foi que os tribunais fizeram a obrigar a goela abaixo da nação se servir desse tal processo judicial eletrônico alijou do direito ao acesso à justiça as pessoas que são cegas e caçou a habilitação profissional dos advogados cegos isso é uma loucura eles podiam até fazer não não conceberam audiodescrição não conceberam termo de mesa de atermação nada pensaram um processo judicial eletrônico para eles não para o outro tu tá entendendo então falta inclusividade perspectiva inclusiva nos tribunais não é e essa percepção eu tive muito claramente há dois anos atrás quando fui fazer essa palestra ninguém sabia do que se tratava pelo contrário ainda hoje as pessoas argumentam assim doutor isso não é discriminação também né quer dizer é preciso ver essas dificuldades então alteridade as pessoas não querem fazer investimento e somando a isso tudo o desconhecimento de causa eu tenho um exemplo positivo para para não dizer que só farei coisa ruim Caraguatatuba São Paulo litoral norte é uma cidade que investe massivamente em acessibilidade vale a a visita eu fiz uma palestra lá a secretaria de direitos das pessoas com deficiência é secretaria de direitos das pessoas com deficiência e idosos é muito interessante isso então a equalização começa logo da da do início da abordagem né então essa a secretária Ivi Malerbe é uma terapeuta ocupacional muito sensível e o prefeito também dá essa esse suporte então Caraguatatuba é um um cenário que me parece excepcional em relação a a ordem geral dos acontecimentos bom eu quero novamente agradecer e pedir desculpas as minhas incompetências e e ao mesmo tempo me manter à disposição de todos para o que for necessário obrigado e também com o compartilhamento dos amigos aqui da mesa é brilhante também né suas colocações é uma contribuição pessoal e profissional e você traz uma questão fundamental para nós aqui para a sociedade para o mundo de uma forma geral porque isso acontece também em outras partes do mundo ou seja a ignorância não está restrita aos segmentos pobres e sem acesso à educação né ela está em níveis distintos inclusive o pior nos níveis decisórios né que é o que traz mais injustiça social então muito obrigado viu doutor Roberto e ainda trouxe para nós a cultura pernambucana que o Brasil deve muito né a cultura pernambucana que o nosso Brasil é plural e bonito demais mas o pernambucano traz uma característica bem forte em termos de valores e de reflexão né e a gente reconhece isso não é à toa que nós temos muita gente famosa de lá que contribui muito para esse país né sem magoar a nossa deputada Zenaide que também é do nordeste do Rio Grande do Norte né Potiguar terra do sol maravilhosa mas os pernambucanos tem um papel cultural importante no nosso país é doutor Marco Antônio ok é somente antes de entrar nessa questão da funcionalidade que eu achei uma questão importantíssima eu acho que é o é o ponto mesmo que a gente tem que aprofundar né eu ainda não conheço o texto do PL né mas pelo que está sendo colocado aqui eu acho que é o onde que a gente vai ter que realmente vamos dizer aprofundar né eu acho que está muito claro mas só citar uma uma experiência que eu passei eu tive alguns meses dois meses atrás em Genebra onde a gente estava discutindo com a comissão de direito das pessoas com deficiência o Brasil tinha que apresentar um relatório né e a previdência social foi também um relatório é relacionado com as providências que o Brasil vem tomando para a adoção da convenção internacional de pessoas com deficiência me espantou bastante que uma funcionária da embaixada brasileira ela estava recentemente tinha se mudado recentemente para a Suíça e ela tinha me colocado que quando ela estava no Brasil ela tem uma filha com deficiência né deficiência intelectual quando ela estava no Brasil ela tinha conseguido uma escola inclusiva e a filha estava se desenvolvendo bem quando ela foi para a Suíça não existe esse programa na Suíça e ela foi numa escola muito boa mas exclusiva para as pessoas com deficiência uma escola discriminatória pública muito bem a menina regrediu a menina regrediu a filha dela né então essa é uma questão esse mascaramento existe muito em muitos lugares né mesmo em lugares onde existe dinheiro existe o recurso a discriminação ela está por trás né então eu acho que eu acho que um princípio que a gente tem que tomar em qualquer atitude quando a gente vai falar de inclusão social da pessoa com deficiência do idoso eu acho que a questão da discriminação é fundamental e o nosso país ele tem uma tradição de discriminação é um país que até pouco mais de 100 anos atrás tinha escravos né é um país que tem tradição de discriminação a gente não pode negar isso para poder combater né então a gente eu acho que isso que foi colocado aqui pelo doutor Roberto foi eu acho que está muito bem a gente vê em todas as áreas né isso está né e muitas vezes que também aqui foi um objeto aqui do nosso cochicho né muitas vezes a área econômica as áreas econômicas independentemente de governo partido não estou falando isso mas às vezes ela enxerga a discriminação se aproveita da discriminação para fazer né já que o idoso não ou o deficiente ou a criança né ou o pobre né eles não têm acesso mesmo então vamos economizar aí né vamos tirar daí né então eu acho que passa isso está também não só no governo está na área privada também quando o empregador ele não quer investir é uma coisa é impressionante a dificuldade de inclusão no trabalho da pessoa com deficiência e quando o tal do grau de deficiência vai aumentando é praticamente impossível impossível né então é eu acho que o princípio da não discriminação eu acho que tem que ser pregado e eu acho que talvez uma conversa não sei como é que está não é a minha área aqui doutor Roberto mas uma conversa lá no conselho nacional de justiça talvez valesse a pena para a gente debater isso lá sabe eu acho que valeria a pena porque se existe dentro da justiça nossa vai existir em todo lugar né em relação a questão da funcionalidade eu acho que esse é um eixo que eu acho que tem que pautar a discussão do do PL né aqui nós estamos sobrepondo pelo que eu estou entendendo funcionalidade com idade são dois pontos né que estão sendo uma conjunção né de funcionalidade com idade e onde o que há de comum entre as duas coisas né a idade ela vai ter como parâmetro só a questão cronológica né idade é um conceito cronológico né então é de acordo com o número de anos né o tempo de vida que você tem né que você vai ter a classificada sua idade 55 anos 45 né a funcionalidade ela vai ter parâmetros biológicos sociais principalmente né e a idade está dentro do parâmetro biológico né então de alguma forma né a idade ela está contemplada dentro da funcionalidade que existe porque as pessoas conforme avança a idade né naturalmente elas perdem a funcionalidade independente de serem pessoas com deficiência ou não né isso é o processo de envelhecimento biológico das pessoas então há uma tendência de diminuir isso faria de pessoas para pessoas nós temos jovens com pouca funcionalidade não deficientes às vezes né pessoas que que tem alguma alguma questão pessoal ou social né e nós temos idosos que tem uma funcionalidade elevada como foi colocado aqui pela doutora Laura então essa sobreposição eu acho que a gente precisa aprofundar e estudar bastante né existem questões né relacionadas ao aumento da expectativa de vida da população que precisam ser consideradas né então eu acho que a gente tem que ter um trabalho para a diferença entre deficiente e não deficiente a pessoa com deficiência e a pessoa que não tem deficiência diminuir esse gap mas o aumento da expectativa vai aumentando para os dois então isso também tem que ser considerado né existem avanços aí de diversas naturezas né que estão influenciando na idade da pessoa mas não necessariamente estão influenciando na funcionalidade porque a gente nota que há um aumento da expectativa de vida mas nem sempre é com funcionalidade né a pessoa precisa ter acompanhamento médico enfim a funcionalidade né então esse fator tem que ser considerado então eu acredito que a gente precisaria estudar numa linha em que a gente precisaria ponderar funcionalidade e idade talvez né ter uma ponderação a gente pensar se existe alguma alguma forma em que a gente pudesse ponderar a idade a partir da funcionalidade não sei se isso é viável isso precisaria de estudo a gente aprofundar mais né aprofundar bastante mais do ponto de vista incorporar funcionalidade para avaliação né para você avaliar se a pessoa é idosa ou não a pessoa com deficiência é idosa ou não isso impõe desafio enorme para os órgãos públicos porque uma coisa é você ver lá a pessoa tem 50 anos ou 45 anos isso é fácil quando você avaliar a funcionalidade né requer investimento público isso também tem que ser o Brasil tem condições de bancar isso a gente precisa ser realista né de que forma então são questões que eu acho que merecem estudo nós estamos assim completamente à disposição para aprofundar esse tema assim com um pedacinho aí da previdência que tem interface com esse tema ok muito obrigado eu agradeço novamente aqui a oportunidade da gente se expressar e contribuir com o tema dada Carmen quer fazer uma intervenção Marco Antônio preciso pedir um esclarecimento quando foi aprovada a lei da aposentadoria especial da pessoa com deficiência classificando em leve moderada e grave o que a gente começou a ouvir da população é a dificuldade dos peritos em classificar o que para um é leve para o outro já pode ser moderado ou grave né eu tenho até o exemplo acabei de pedir para a doutora Zenaide o pé torto congênito que a gente chama né que é pé equino varo supinato o que que ele é paciente com essa deficiência ele é leve moderado ou grave adulto que não fez o procedimento cirúrgico né lá atrás então eu tenho a preocupação de associar a funcionalidade com a questão da idade na lógica da dificuldade que a gente poderá estar criando para esse conjunto da população exatamente como a doutora Laura colocou porque se já na definição do que que é leve moderado e grave tem leituras diferentes e muitas vezes a leitura é para menos né o que é grave considerado leve se o senhor puder bom aí tem tem dois fatores né o primeiro fator é que quando é avaliada a funcionalidade da da pessoa com deficiência né que está lá requerendo aposentadoria por tempo ou por idade que é uma aposentadoria diferenciada uma aposentadoria especial né o diagnóstico o pé equino é um parâmetro mas esse parâmetro não é único uma pessoa com pé equino ela pode ter uma deficiência leve moderada ou grave de acordo com as barreiras que ela encontra na vida dela porque isso quem nos obriga é a convenção internacional da pessoa de direitos das pessoas com deficiência você não pode dizer que toda pessoa com pé equino é leve ou moderada ou grave porque pro conceito que nós estamos adotando de pessoa com deficiência atualmente no Brasil amplamente discutido pra algumas pessoas de fato se a pessoa ela tem acesso sei lá a uma órtese acesso a um ela mora numa casa que tem elevador que não precisa subir escada etc a avaliação vai ser menos grave essa pessoa isso pelo conceito pra essa pessoa ela vai ter uma deficiência menos grave do que aquela que mora que tem que subir todo dia sei lá o morro ou tem dificuldades maiores tem que pegar o transporte público tem que subir no ônibus e vai cair e vai se desgastar mais e vai envelhecer mais rápido então o que acontece hoje eu não estou justificando aqui eventuais erros de avaliação médica que pode ter não é isso que eu estou falando estou falando de conceito então é possível sim que uma pessoa com o mesmo diagnóstico tenha uma classificação diferenciada até dependendo do grau uma pessoa seja considerada deficiente e a outra não porque ela superou superou as barreiras conseguiu superar isso pode acontecer então em determinados tipos de agravos que as pessoas têm que não sejam tão graves enfim isso pode acontecer que bom que bom se isso acontecer então há essa possibilidade esse é um ponto agora o outro ponto é a dificuldade para a gente implantar novas políticas nos órgãos públicos brasileiros que o deputado aqui colocou de forma bastante é uma enorme dificuldade tanto para o juiz mas também para o médico perito do INSS é porque olha para entender primeiro para falar para o médico fala olha agora não é só você que dá o veredito já para dizer isso para o médico é uma dificuldade tamanha para quem faz gestão e trabalha com administração na área de saúde é difícil vai falar olha não é mais o seu diagnóstico que é fundamental mas não é só ele que vai dar que vai classificar também avaliação tem um outro profissional que vai trabalhar com você no mesmo nível que é o assistente social que é fundamental porque está no conceito está na lei nós adotamos isso tem um valor constitucional no Brasil então existe uma dificuldade toda além dessa dificuldade corporativa há uma dificuldade de formação a formação atual é diferenciada entre os profissionais enfim estrutura do serviço público uma série de coisas então eu acho que aí tem dois problemas que a gente precisa avaliar uma é internalização interiorização do conceito isso é fundamental de fato pessoas com o mesmo diagnóstico podem ter graus e deficiências diferentes podem porque isso é o conceito desde que elas conseguiam diminuir a barreira ou teve acesso a um tratamento uma condição uma órtese uma prótese de fato é diferente então a gente tem que classificar diferente e a outra é a dificuldade aí sim diretamente relacionada para a gente trabalhar com políticas novas com pessoas que ainda não internalizaram e para um tema que não é tão prioritário assim na cabeça das pessoas às vezes as pessoas dizem que você vai falar disso eu não quero nem ouvir falar e às vezes a pessoa que tem que atender não quer ouvir falar então eu acho que está relacionado mais esses dois pontos nós temos tentado trabalhar bastante tem um processo assim de treinamento intensivo dos profissionais do INSS com muita dificuldade dificuldade corporativa de corporações porque o assistente social agora eu vou ter que me responsabilizar pelo laudo eu assistente social não é de jeito nenhum essa coisa do médico então é uma dificuldade são questões da máquina pública mesmo e tem a questão conceitual acho que são esses dois acho que a gente precisa mexer dos dois lados a gente precisa trabalhar no conceito com as pessoas na sociedade falar olha isso em todos os níveis privado, público e a melhorar sim a formação a qualificação e a estrutura do serviço público eu acho que são os dois parâmetros não sei se consegui responder deputada deputada a senhora pode me permitir um complemento talvez problematizando até um pouco mais o argumento em primeiro lugar o conceito de deficiência hoje a partir da convenção não é clínico mais é social ponto isso torna não exclusivo da ordem médica qualquer avaliação em torno do assunto ponto esse é um caso agora o outro caso é mais grave e eu fico à vontade para falar nele porque o senador Valdemir Moca me convocou junto com o senador Paim para participar da audiência pública na conformação do projeto do projeto de lei de aposentadoria especial para o regime próprio e o meu entendimento com toda permissão é no sentido de não incorporar no regime geral no regime próprio os equívocos conceituais e técnicos do que ficou assentado no regime geral a lei complementar 142 na verdade a lei complementar 142 é inconstitucional o Supremo ainda não se pronunciou sobre isso é o seguinte o exame de classificação a convenção de Nova York não estabelece hierarquia de eficiência está lá no artigo 1 o doutor Marcos citou qualquer um que tenha qualquer que seja a natureza da deficiência física, intelectual sensorial psicossocial que é um dado também novo que a ONU introduziu depois de qualquer intensidade é pessoa com deficiência se na interação social vai encontrando barreiras que dificultem o exercício pleno da sua cidadania em igualdade de condições com os demais é o caso dos tribunais não estabelecer as bases adequadas para que uma pessoa com deficiência possa se tornar juiz também o primeiro juiz cego foi o Ricardo Fonseca que por causa da sensibilidade do Lula que e dá show de bola o juiz zero de estoque de processo e é cego então a falta de oportunidade é uma coisa cruel agora eu estava falando com o deputado Eduardo aqui porque há inconstitucionalidade na lei 132 complementar porque a classificação internacional de funcionalidade não é plataforma normativa para regular a aposentação ninguém examina funcionalidade não há necessidade isso é inócuo examinar funcionalidade empregabilidade trabalhabilidade da pessoa para ela ir para o ócio honroso a classificação internacional de funcionalidade foi concebida pela Organização Mundial de Saúde para avaliar em que condições nível grau intensidade ou qualificação técnica ou pessoal habilitacional competencial o indivíduo pode ingressar no mercado de trabalho ou exercer outras atividades quaisquer que sejam sem risco agrava a sua saúde física e mental mas a conjuntura por isso que eu digo que o doutor Marco deveria ter sido consultado antes da presidente vetar dispositivo constitucional reproduzido na lei na lei de inclusão inclusive esse veto é inócuo também porque ele não aproveita a caçar norma constitucional preconizada na convenção de Nova York e que a lei de inclusão só fez reproduzir então o veto dela é nulo é um zero à esquerda entendeu porque ela não tem o poder de revogar a constituição só essa casa e nesse caso nem isso porque se trata de norma de direitos humanos que está protegida da cláusula pétrea é impossível sequer a não ser que faça uma revolução quebra a ordem constitucional e bota outra constituição mas não cabe processo de reforma constitucional para mudar o artigo 5 da constituição e a convenção de Nova York é artigo 5 foi isso que eu perguntei ao juiz e o juiz não sabia do Brasil inteiro como é que a gente pode discutir direitos humanos das pessoas com deficiência se aqueles que são responsáveis histórica e institucionalmente de tutelá-los não tem a mínima noção da coisa então o problema é muito mais sério do que a gente possa imaginar meus amigos e é por isso que os movimentos sociais suscitaram a necessidade de incluir no Supremo Tribunal Federal alguém com sensibilidade inclusiva para poder forjar uma jurisprudência que suporte a repetição desses valores coisa que não acontece vou dar um exemplo o Supremo relativizou a lei que os senhores editaram para incluir a audiodescrição na programação na programação regular das televisões veio o ministro e disse olha não vamos inclusive confirmado pelo pleno realmente não vamos aplicar isso deram a liminar alegando que o custo era alto quem tem que avaliar se o custo é alto ou baixo é o congresso então eles não tem a menor sensibilidade de relativizar ou preservar as disposições fundamentais do direito da inclusão que tem base constitucional então a lei 142 é inconstitucional e eu acredito que não se deveria estar suscitando essa ideia de funcionalidade para cristalizar o benefício da aposentadoria para o que isso não vai ajudar em absolutamente nada a parametrizar absolutamente nada e é nesse sentido que nós voltamos mais uma vez a abordagem empírica da doutora Laura no sentido de se estabelecer uma idade fechada quem vai avaliar se aquela idade é mais ou menos conveniente é o congresso em função do processo legislativo das comissões temáticas dos debates amplamente transversais que se devem estabelecer mas uma vez fixada é aquela idade é como eu entendo muito obrigado muito obrigado a doutora Laura também quer fazer alguns comentários uma apoderação rápida eu concordo plenamente com o doutor Roberto Nogueira que na verdade os especialistas em CIF uma delas é a doutora Heloísa Brunov Ventura que não está aqui que eu estou representando eles frisam muito que a CIF não é um instrumento de diagnóstico é um instrumento de acompanhamento terapêutico e de uma visão diferente da sociedade da pessoa com deficiência para a sociedade não vê-la como tendo um defeito imutável na verdade essa deficiência ela pode ser mudada ao longo do tempo através da mudança das barreiras sociais que estão influenciando essa deficiência então na verdade é um instrumento de avaliação de medidas e de promoção de políticas naquela área mas não vai avaliar o indivíduo e nem dar o diagnóstico da deficiência ele vai avaliar como o indivíduo funciona na sociedade e ao mesmo tempo vai ajudar a remover as barreiras que dificultam essa inserção social e só lembrando que a dificuldade do conhecimento da deficiência não é só na área jurídica na área médica também porque nas faculdades de medicina nos cursos de residência de especialização poucas vezes é falado sobre a deficiência e sempre de uma forma mais assistencialista e não na verdade se dando então ênfase à diversidade humana e aos direitos que as pessoas com deficiência têm como todas as outras então na verdade assim essa dificuldade não é só na esfera menos favorecida da sociedade como também nas classes que são mais pensantes e que deveriam então dar o exemplo e formar os profissionais melhor nessa área bom excelente eu acho que a mesa foi plena nos ajudou muito né a relatora vai refletir sobre todas as colocações agora eu acho que tudo é um processo de amadurecimento da sociedade enquanto esse processo está em andamento eu acho que nós temos que garantir o direito e que a lei se mude futuramente quando nós tivermos incorporado talvez uma forma nova de gestão pública e que todas as ações possam ter sido absorvidas como falou a Laura num país gigantesco onde essa pessoa está lá na roça numa cidadezinha de 3 mil habitantes 4 mil habitantes e ela tem que usufruir o mesmo direito de uma que tem acesso a um grande centro de atendimento ou de avaliação mas aí a Carmen vai refletir pensar e apresentar para nós um relatório né então quero agradecer em nome da nossa comissão das duas comissões né agradecer ao nosso presidente deputado Ailton Freitas a possibilidade de presidir também esta audiência esperamos contar com vocês em outros momentos foi muito rico acho que um somatório de competências e de visão clara ideias claras sobre o tema que a gente precisa de pessoas assim que traz para nós clareza de opiniões posições sustentadas pelo conhecimento isso para nós é importante então em nome do Ailton Zenaide e Carmen em meu nome eu quero agradecer a todos vocês e encerro a presente reunião antes convocando os senhores deputados membros dessa comissão para reunião de audiência pública dia 18 de 11 de 2015 quarta-feira no plenário 7 esse para discutir a acessibilidade comunicacional que está aí serra de sessão que está aí e aí E aí